Poeira descer, e quando a chuva passar, o som aparecer Deixa a fumaça subir, deixa a poeira descer E quando a chuva passar, o som aparecer Deixa a fumaça subir, deixa a fumaça subir Deixa a fumaça subir, deixa a fumaça subir Deixa a fumaça subir, deixa a poeira descer E quando a chuva passar, o som aparecer Deixa a fumaça subir, deixa a poeira descer E quando a chuva passar, o som aparecer Deixa a fumaça subir, deixa a fumaça subir 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 Deixa o mar se subir, deixa a poeira descer Então deixa o mar passar, deixa o mar aparecer Deixa o mar se subir, deixa a poeira descer Então deixa o mar passar, deixa o mar aparecer Estrada de chão, pôrida no ar, de estrela de rão, cheirinha de mar Não é muita chão, a gente vai ligar, olha na mão, a testa do mar Não é tal a mão, o que se mora lá, não enche a canção, mas o meu amor Não é muita chão, pôrida no ar, de estrela de rão Não é muita chão, pôrida no ar, de estrela de rão Deixa o mar se subir, deixa a poeira descer Quando a chuva do céu, o som o adorou Deixa o mar se subir, deixa a goa Deixa o mar se subir, deixa a goa Obrigada.